André Salgado, 24 anos, vencedor da última edição dos Extraordinários, trabalha na área de avaliações atuariais. O que é que faz exatamente? É isso que vamos descobrir, mas mete números de certeza. What? O que é isto? 176. 176 é a resposta do André? A resposta está certa! Eu tenho que tirar isto de limpo. Tu nunca usas máquina de calcular? Não, às vezes uso. Há contas que preciso de usar a máquina de calcular. E é mais de confiança. Eu sou humano, posso falhar. Este é o teu cantinho, tudo muito arrumado. É assim que tu és... Sim, eu gosto de ter as coisas organizadas. Como trabalho com vários clientes, convém ter as coisas bem organizadas para não haver confusão. A secretária é o reflexo um bocadinho da tua postura, não é? Sim, da minha cabeça. O que é que faz exatamente um atuário? O que nós fazemos todos os dias é receber os dados dos trabalhadores de uma dada empresa. O que eu faço atualmente, trabalho com empresas de UK, do Reino Unido e da Alemanha e calculamos o valor que elas necessitam colocar de lado para dar um determinado benefício a cada trabalhador no futuro. O meu jeito sempre foi muito virado para a matemática, desde 5, 6 anos. Mas a partir dos 15, comecei a definir vincadamente o meu caminho pela matemática. E agora, felizmente, estou a trabalhar com matemática todos os dias, estou a ver a aplicação no mundo real. Tirei a licenciatura em matemática, depois fiz o mestrado em métodos quantitativos em finanças. E isto foi o passo natural de trabalhar para a Mercer. E por acaso foi a minha primeira entrevista e tive a sorte de ficar logo. E também foste pela primeira vez a um programa de televisão e também tiveste a sorte de logo ganhar. Sim, sim, sim. E isso foram cálculos que tu fizeste, não é? Foi, estava tudo calculado lá bem no fundinho. Qual é o próximo grande objetivo? O próximo grande objetivo é continuar a evoluir, continuar a fazer o meu trabalho da melhor maneira que eu conseguir, dando sempre o meu máximo e continuar a receber bons feedbacks das pessoas que trabalham comigo. Obrigado. Obrigado.